Música De novo da sua Não me faça a cabeça Com tanta ilusão Se não puder meu bar Não tem problema não É melhor que eu esqueça Que vence essa paixão Sai do chão meu amor Música Música E o que é que? Não sei por que Você existe e não tem ninguém Quero saber qual a razão Já não aprendo, tá legal? Só pra cima, não! E se não quiser, não há Então me diga o seu Pra me passar a cabeça Com o que dá ilusão O filho que vai chamar É melhor que eu me esqueça Ah! Ou, 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 ou... Não acho mentira O que você ganhou E já te deixei a vida Mas você não diz assim E não me lembro Não sei por quem Você me sentiu de novo em ninguém Quero saber Qual a razão Toma a vacina se não puder voar E se não puder voar Não me diria em chão Não me abraça a cabeça Se não puder voar Não me flamenta não É rei a perfeita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh